Continua minha briga aqui com o famoso Daniel Consegue chegar ali na cidade né? Eita! Como é que você consegue andar? Ah não, espera, está aqui em baixo Mas você é o que eu posso chegar ali na toa aí né? Vai lá Vladimir Puttíssimo, proteja a toa de crack Marcha, a dor não é irrelevante Obeia! O que você pode adotar? O que você pode adotar? Eu não vou subir em marcha com você não Eu até poderia subir em marcha mas não chegaria no alcance da cidade então não teria tanta diferença Você Boris Neves, a gente está sem dinheiro para nada no momento então Fica para mim na fossa infernal ali Não me engana E aí Brennan, boa tarde É, eu só te dar uma gaguejada que ele está velho né? Acontece Conselheiro fica roubando tecnologia para mim hein? Ele está vindo Boia Boia Coro tigérida, vamos começar a ser amiguinhos Eu vou te conquistar através da fé, não vou te conquistar na guerra Mesmo porque eu só me ferro fazendo isso A linha de defesa com Midland Vamos lá, Boris é amigo Não militar não, militar não, deixa quieto Hummm, ostilante também aceita Ok Ok, quem chama? Hi Boris Show Dá para tirar uma grana É... Iringrad Não dá para fazer nada aqui ainda Zoizinho que eu posso colocar uma muralha para você Acho que eu vou melhorar o nego... Ah não, põe muralha para mim Depois eu coloco aqui Não dá para colocar o que me dá dinheiro, infelizmente Mas dá para colocar a chácara Hummm É melhor colocar o outro que me dá dinheiro E é isso ai Dizendo que tem um vídeo seu no youtube mostrando a mecânica de todas as raças Não É porque ia demorar uma vida para mostrar todas Mas tem uma campanha de cada raça, com certeza tem Fora que a primeira coisa que a gente faz no primeiro episódio é mostrar as mecânicas, né? A toa que... Toda campanha que eu posto, o primeiro vídeo sempre dá muita view e os restos não dá nada Não, acho que não tem uma campanha que esses discípulos do Bokarra não dominem o Império inteiro aqui, velho Não tem uma campanha que esses discípulos do Bokarra não dominem o Império inteiro aqui, velho Esse cara chegou dando uma página de 2.000 e está xingando eles ai, post-out Valmir, esse modelo do Valmir está muito legal, velho Parece que eles estão faturando Rozheja para a eternidade O Kislev foi escolhido para a mãe Sr. Kislev, pegue-os em casa Enfim, tente atacar o Kostaut agora Eu sou o Kostaten Seja de poder Ah, 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 ah Tem um piso aqui pra dar um passinho Aqui? Aqui Se você atacar sozinho vai dar bosta Aí, agora ataca aqui Vitória incontestável Mas achei que ia pegar o outro de reforço Mas não pegou, melhor ainda Escudo de Nangal Esse colossal escudo de pedra e ferro foi esculpido de um pedaço de grande bastião Ele tem encantamentos para que um herói possa portá-lo em batalha Quando apoiado no chão, ele prove proteção ímpar Realmente parece interessante, ativa-se encalhado e não está movendo Inclusive eu queria uma variante desses caras de Kislev que não usasse duas armas Toda variante deles usa duas armas Não, velho Aí todos os senhores usando a mesma arma é foda Eu gosto quando varia Põe o ganancioso Aqui é para tirar a reativação, não ajuda Põe resistência física Aí agora você pode atacar Dá um passinho para cá com o Kostaten Ataca o rapaz aqui Vou tentar contestar Só tem arqueiro para a gente vir pesteado ali Só deixa eu colocar esses baratos aqui antes Coloca aqui Aqui E aqui Por favor que não morra ninguém Aparentemente não A coragem flota em nossas mãos Não aparentemente é ideal O hino do matador de Deus a gente já pegou Dádiva do caos São muitas dádivas do caos, mas todas elas agraciam seu alvo com todo enturpado Com uma benção distorcida dos destruidores em troca, é claro da serventia Com um pouco de foda 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 Vládmir putissimo Você vai Acho que atacar esses caras aqui Inclusive esse exército está vindo aqui deles Deixa eu ver se isso dá para gente pegar uma árvore Se você pegar uma emboscada Ué Vinte e cinco, jogo Vinte e cinco Embora falarem por charidade Dá para você colocar velho número ali Mas tudo bem, velho, se não tá dando, deixa quieto Coloca... Deixa eu ver Eu vou fazer os lanceiros alados, velho Você tá com quatro, meu exército Ok Coastal, tinha Acho que tá na hora de melhorar Só a força de combate, velho Tá complicado, vamos descer ali para a oficidade dela proibida Pode parar de cobrar renda aqui por enquanto Só pra ajudar na ordem pública E a missão do Boris, será que só aparece na... Pra não se habilitar a parada da campanha, velho Porque até agora não apareceu nada? Tô achando estranho Fossa Infernal, level 3 Irengrade, pode melhorar essa daqui Ele tá longe da minha renda subir tanto, mas... Enfim, pelo menos tá subindo rápido aqui os seguidores Toda vez que a gente terminou a construção, a gente... Ganha coisa E a gente tá conseguindo muita coisa Conselheiro, tenta roubar tecnologia pra mim Ou melhor Por que você bloquear esse cara aqui? Passemos E aí, João, boa tarde Esse é o famoso Daniel, mano Que falou que ia destruir o mundo aí Morreu bonito ali Pro quadro de juvante mendigo É, dois quadro de juvante brigando Não tem nem como Eu ainda que não entendi de onde tá saindo tanto exército Dessa legião do caos Não importa o quanto seu mate Sempre tá saindo mais um É, pera Eu sei que lhe diga essa treta aí, cara Porque pra mim Não dá Então, por favor, aí, Valmir Galera do Império aí Que tá chegando em mim isso aí, velho Se eu tiver que resolver isso Vocês tão brincando comigo Se no Impérios Imortais Esses ogres continuarem toda hora Destruindo o Império fácil assim, velho Tadinha do mundo Pro quando chegar a invasão do caos Porque Sem o Império pra segurar também É, lotado de exército E vocês tão brincando com vocês, mano Ah, não é possível Ok Atalaias aprimoradas Graças aos aparelhos telescópicos Fornecidos pelos astro-comandos do Império Os vestidos das torres ao norte de Praga Podem avisar com antecedência Caso os invasores do caos retornem Capacidade de acrutamento local Mais um para todas as províncias Golpe selvagem Ok Todo mundo ganha investida É alcanço aqui, não? Alcanço Como não? Blistorgal, o senhor da febre Não é possível Não é possível Contestar e morre quase ninguém Caraca Poucas baixas Quase matou Mesmo Tadinha do caos Então tá bom, né? Nunca Não Nunca Dimensão da hora de liderança Mais 30% ao atacar Liderança mais 4% ao atacar Atacar Corpo a corpo mais 4% Vou voltar aqui Vou ter que dar uma reposição ali Pra pegar uma coisa de 18% Não é mesmo? Supreme Patriarch Supreme Patriarch A metade dimensão da hora de liderança Se bem que Caraca Conso de construção mais 300% Para construção de Mato Sagrada Qual que é a função de Mato Sagrada? Só pra saber, assim Por curiosidade 300% Fazenda Floresta Deve ser a floresta Taverna Religião Era essa daqui Que também dá Devoção Faz muito sentido, né? Porque a descrição fala Algumas florestas são sagradas para Taal e Urso Nelas apenas podem identificar os sacerdotes Ursanitas ou os Patriarcas Caso contrário Procurar uma fúria da mãe Ostankia Se o negócio é pra Urso Por que comentaria Essa parada? Entendi, não Bom, enfim Coloca a hora de liderança mesmo Palavras de poder e fé Têm capacidade de alterar as mentes No campo de guerra É verdade É verdade Barranco Negro Não tem muita gente ali, né? Eu vou tentar emboscar aqui Ver se eu faço esse cara voltar pra Atacar a minha cidade aqui Se não eu ataco no próximo turno ali A cidade Vou bloquear Inclusive eu bloqueei o exército Esse cara conseguiu andar bastante Imagina se eu não tivesse bloqueado Imagina se eu não tivesse bloqueado O conhecimento é o poder O conhecimento é o poder Minha decisão é a lei Eu estou por Gizland O Blast Norte Pode melhorar essa daqui Cidade para nível 3 Tecnologia Decreto, renda extra Melhor a invocação da terra-mãe Produção de recursos Ódio a Norte Que é interessante A muita renda de comércio também Vamos nesses aqui Inclusive eu acho que seria mais legal Nessa tecnologia aqui de De Kisleve Se você só desbloqueasse Essa seção aqui De Kisleve, Eringrad E Prague Caso você tenha Alguma dessas cidades, né? Acho que faria mais sentido Pra tecnologia E dar mais uma Imersão aí Sei lá, né? Se eu não tenho Kisleve Eu não tenho acesso Nada disso aqui Se eu não tenho Eringrad Eu não tenho acesso Nada disso aqui Se eu não tiver Prague Eu não tenho nada disso aqui também Faria mais sentido pra mim Mas Enfim O que que deu aqui? Ah, posso focar a terra-mãe Mas Será que eu quero? Ah, essas missões Ficam bem tranquilinhas É mais só não Apanhar pra caramba Que dá bom Hum Hum Ficam bem A governança É também É nossa Beleza Lá Aliança de defesa Man, você tem que ganhar Conquistocratic velho Por que? É muita gente pra brigar aí Tudo bem que eu também tava brigando Mas era no começo da campanha Ok Comissão de segurança do estado, fossa infernal Os patriarcas visitam cada casa, vasculando gavetas e revirando estantes em busca do menor sinal de heresia Incontáveis que os levitas são arrastados de suas camas e executados Ninguém sabe quantos deles eram inocentes, mas com esse ato a pureza ou pelo menos a obediência aterrorizada foi restaurada O opção é o símbolo Então tá Qualquer o custo Presta Recupera Recupera Não vai recrutar nada nesse turno, dá pra gente recuperar a acampada aqui Vamos atacar, sei lá, daqui uns dois O outro rapaz tá tentando vir aqui por baixo, tacar minhas cidades, o que parece Você é amigo de bastante gente hein Inclusive a facção de Slanesh Mas a gente vai ter que brigar com eles uma hora ou outra Eu prefiro que seja enquanto você não tem nenhuma fortificação alta aqui Não vem todo mundo Vitória pírrica, com certeza Deixa eu colocar aqui a minha marca do caos né Coloca para... ok O que mais dá isso aqui né Dando perfurante, pode ser pra esse cara aí mesmo Ok Hum, escondendo tudo faz sumir até o... O negócio de construção dá pra printar esse cara usado no RPG Pronto Mapa de random encounter com sucesso Senhor da terra Ahn... vamos atacar por aqui Tem que ter uma rota pra esse ponto ali Agora temos nosso treinózinho aqui No jogo base esse treinó é puxado por ursos né velho Só que... assim, urso é legal, tá aqui, mas também os caras usam só ursos velho Então o mod que eu tô usando é substituir por cavalinhos Pra ficar mais... deixar o urso mesmo só pra cavalaria de urso lá E a artilharia pesada A artilharia pesada ... A artilharia pesada A artilharia pesada Acontece seu poder! A gente vai treinar aqui pra fazer uma baguncinha na direita Se eu não me engano também esse treinol no jogo base ele fica fazendo aquela treina de neve Que não faz sentido nenhuma, enfim Se quiserem começar a atirar aí fica à vontade, tá? Tá livre Mata Norskano Que Slave nada mais é do que uns Norskano do bem, velho É quase a mesma coisa Que Slave nada mais é do que não faz sentido Que Slave nada mais é do que essas armas Cossars! Cossars! Dependentes do Kisman! Estão movendo! Estão levando a posição! Dá para a gente dar uma volta aqui e pegar esse negócio aqui? Que a Toei está meio quebrando ali, vendo? Não dá para a gente avançar aqui e deixar um grupo aqui agora. Outro grupo aqui. Avanço vocês para cá, para cá. Estão levando! Estão levando! Estão levando! Estão levando! Comandantes do Kisman! Estão levando pontos! Nós devemos se separar! Estão levando! 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 Estão preparados! Pegamos aqui Um passo para cá agora Pô, será que esses caras tem escudo bronze? Os ferreiros que se leva é tão ruim assim que os escudos são bronze? Esse aqui é prata Ok, faz um pouco mais sentido Mas eu acho uma cavalaria muito blindada para um escudo de bronze O que é que você tem? O que é isso? 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 Vocês estão começando a apanhar muito por causa do general deles que está aí Sem querer destruir uma muralha ali Que isticherung Ele vem atacando Hell James Ele tem op um injústio Ele vai atacar O que é isso? Não para não que tá vindo um grupo de salteadores aqui Ele pegou ainda aqui, velho Tirando esse bônus de liderança deles aqui, mais 10, acho que ele já corre Boa Tá aqui, eu vou ocupar Aqui por enquanto o clima é neve, então dá pra gente usar Mestre de equitação nômade, os povos nômade das estépias do nordeste São cavaleiros, peritos e mestres em combate a cavalo Mas isso é uma batalha por quatro com mais unidades de cavalaria Ok Barranco, vamos colocar aqui Essa aqui Precisamos colocar muralha Melhor a cavaleira de novo Isso é meu, meu direito A Bretonnia gosta bastante de jogar com ela Ainda mais ficando essas revestidas de cavalaria louca em cima dos inimigos É muito bom É, não sei onde você tá queimando esse exército aí não, velho Mas não tem o que ver que você pode ir com ele Talvez só aqui na torre de craque você consegue pegar alguma coisa Talvez só aqui na torre de craque você consegue pegar alguma coisa Me dura 10 turnos Hummm O Torx é interessante, velho Qual era o duro, isso dá o que mesmo? É, seria interessante Cláudio desgaste e exército inimigos no seu território Também seria bom Ganhamos seguidores ao ocupar povoados Hummm Mas que me dá muito dinheiro, velho Só que eu vou segurar um pouco, senão eu vou ficar sem... Sem devoção praticamente Um dia eu domino a mecânica de volta do cavaleiresco Não tem muito o que dominar, velho É literalmente fazer o que tá escrito lá Ah, volta do não sei o que, derrote e tal coisa É isso Não tem segredo Ah, volta do não sei o que, derrote e tal coisa Kislevov, que nome, velho Eu não aguento mais, esses caras, Diogros Eu não aguento mais, esses caras, Diogros Tem um problema sério nesse... Nesse rio aqui do Império Que tá sugando os barcos pra dentro da terra Aliança militar, não, obrigado Ok Coastal, Tim, vamos pegar essa cidadela proibida aqui Cider, né Cidera pica, eu perdi todo mundo aqui É, vamos ter que atacar então, vamos lá Não, eu não assisto One Piece, cara Não sabe o que É, literalmente um canhão órgão Só que com um aspecto Kislev, né, velho Ok, Streltsis aqui Streltsis! Lenda esta força! Lenda esta força! Cidera os olhos! Quem tá aqui ainda? A vocês E aí, Ericos, boa noite Então, cara, não sei Eu ia começar aí das quatro às cinco Mas... Na hora que eu cheguei aqui não tinha ninguém Vamos jogar outra coisa. Então provavelmente não vai rolar não, sei lá. Difícil. Ah, filha da mãe, colocou o negócio aqui. Vou destruir essa esquerda do calçô também. Se o cara não for vesgo, ele... vai ajudar bastante minha vida aqui. Vamos aproveitar que o único cara que tem projeto dele está longe. Vamos mandar o terminal chegar lá perto. É o melhor dos anões, o dano de projeto deles é muito maior. Esse aqui dá pra pegar os entes, só mexer pouco. Posso estar enganado também de memória. Mano, como vocês foram alcançados? Maldos caramundos, pelos sapos. Meu amigo... Vou resolver esse problema aqui. Kistler nos envolveu. Comentários da velha! Tomando um ponto! Ficou aqui quietinho, menos que eles não me precisam de vocês. Defendentes do Kistler! For the orthodoxy! For the orthodoxy! For the orthodoxy! Eles lutam por os outros. No marcha! Enquanto eles tentam matar! Letra-los! Os filhos de paz! Os hereditistas! Mercar com prêmio! Mercar com prêmio! O senhor está quase empesteado lá atrás Pode avançar que também estrela o Tz Vou precisar de uma coisa melhor pra vocês Nossa, sai dai! Sai, 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 sai Já ajudou bastante, é Tem alguma Toe me acertando É desse ponto mesmo, né? Só preciso pegar o ponto Meu chapéu, sai dai, sai, 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 sai Onde é que você está? Pessoal! Se movimenta! Não! Ele foi enviado a força! Vá com honra! Armas! Coloque os inimigos! Para os inimigos! Traga eles abaixo! Armados e coçados! Muitos lanços! Estranho-se! 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 Invinidão-se! Estranho-se! Os inimigos são capazes de morrer! Os inimigos! Os inimigos são capazes de morrer! A impunidade! Os inimigos são capazes de morrer! Os inimigos são capazes de morrer! Os inimigos são capazes de morrer! O que é o melhor do mundo? Estranho-se! Clique-a-se! O que é o melhor do mundo? O que é o melhor do mundo? Estranho-se! Você está com o retorno! Espere! Os mocos com prêmio! Vem com potencial! Segura-se! Abjetos de Nurgle Armas todas! Streltsy! Podem se arrumar aí, Streltsys Vem vocês pra cá, tá vindo um monte de Nurgle aqui Vem! Vem! Vem, Treltsy! Vem, Treltsy! Vem! Vem! Você não tem gente pra caralho, hein? Os 3 sentenários do Agro! Rasca os dois buffos e os cara ficam com 96 e já tá corpo a corpo A 79 de defesa Pouco forte. Vem pra cá. Vem pra cá. Derruba aquela cria do carro antes que ela ataca aqui. Ah, não deu tempo. Vai ficar aqui nas costas deles. Não ia nem usar esse cara aqui na batalha, mas agora eu vou usar. Só que eu tô precisando de gente aqui. Tá, meus canhões viram pra cá. Vamos atirar aqui na rede de festeada que tá ali. Você morrerá! Vem pra cá! Não se movimentar a morte do que essa sede! Estou usando a morte do que você morra! Vamos atirar ali. E a gente morre! Vem! Eu não possui os inimigos. Vem pra cá. 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 Continua! A verdade é a ortodoxia! Marcha com orgulho! Na marcha! Vem a gente passar! Só o tiro de cana não vai ser suficiente para fazer eles correr não Botar as estrelas tirando junto Essa torre está vindo da onde? Daqui? Não... Do meio? Mas é uma torre só, está de boa Você tem que me curar Atirando aqueles objetos antes que eles se curam e tudo Fui eu? Assumo essa culpa? Não, fui eu Existe bastante project aí, mas... Eles aguentam 20% de project Enquanto se cura Mas ainda assim a gente tem muita munição a pausar Não morre Não morre Essa torre está vindo da onde? Daqui? Tá, o canhão vem para cá Estrela vem para cá Marcha com a Gislavite Gislavite está indo Gislavite está indo Bomzinho até o canhão aqui, velho Dá muito dano, mas... É uma artilharia, né? Então já vale a pena Até eu liberar o gronzinho É uma artilha É uma artilha, né? 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 Se ninguém me impedir de chegar ali Vou pegar esse ponto aqui só para tirar essa torre e abraço É uma artilha É uma artilha É uma artilha É uma artilha Mangá-lo Conseguirá-los Vixe, eu acho que não vai dar não, hein? Já tem um Telenok que está só... Só a capa aqui Muita torre, velho Vamos para fora ali De lá deixa eu ir embora Acho que o jeito agora é ir para o meio mesmo, né? Ninguém é o lugar que sobrou, gente, para brigar. Ainda bem que a máquina também não sabe fazer torres além do level 1, porque se ela fizesse, o senhor quer ser muito mais difícil. Gostaria que ela fizesse, inclusive, mas ela não faz. Toda torre com a máquina que gostou é level 1. Fizem-se! 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 Tomando o ponto! Seguem o bairro! Os armados corretos estão preparados para a guerra! Qualquer coisa de Ghislaine! Strauzzi! Aplausos do Ghislaine! Vem paciência! Os defensores do Ghislaine! O Ghislaine vai para o movimento! Por muito pouquinho! Olha os empesteados dando uma hora ali! Tudo para o Ghislaine! Aplausos do Ghislaine! Aplausos do Ghislaine! Aplausos do Ghislaine! Os defensores do Ghislaine! Os defensores do Ghislaine! Os defensores do Ghislaine! Eles vão para o Urten! Os defensores do Ghislaine! Aplausos do Ghislaine! Aplausos do Ghislaine! Está dando fogo amigo aí, hein? Os defensores do Ghislaine! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora vai! O que você sabe por que você está no trono se você é um senhor de guarnição? Olsen Will! Acho que tem um de Norsk aqui, mas eu não estou em guerra com ele ainda. Acho que pode deixar esses dois aí, só vou colocar aqui uma guarnição agora, para peitos. E de novo aqui, o que é essa busca aqui? Ah, no cerca eu viria com dois exércitos. Claramente. Eu vou chamar Ockham. O conhecimento é a palavra. Arros 15% para feitiços e vidas de barreira mais 400. Uma coisa que estou te usando, mas... Eu queria trazer esse cara para cá! Não, não esqueça de que a guarda é só ficar pronta antes de chegar ali. Você tem o direito de governar. Pelo menos agora que ele perdeu a sede dela proibida, ele só tem a ficha com o altar, né? Deixa eu ver. Dois povoados ainda. Qual que é o outro? Sei lá. Vladimir putíssimo. O que será que tem aqui, velho? Eu vou me buscar aqui e ver se ele morde a bait, velho. Aqui na esquerda tem menos guarnição. Não, é isso que ele quiser. Não, não. Não, não. Não, não. Eu não vou fazer uma parada aqui Algo comparo com o povoado né Amargura do inverno da o que? Tira liderança, tira velocidade e tira vigor por segundo Só que isso causa desgaste em inimigos né Então não vai afetar os norsicanos que estão ali Mas afeta outro exército que está andando nas minhas terras Então eu vou fazer outro de urso, vai Aí esse cara começa a tomar atrição Só que não, porque ele está saqueando Não há nada mais forte que a instância de saquear Ela ignora qualquer Atrição que não seja peste Ele realmente vai atacar ali Está determinado Lamb mutação, excelente nome Fram, vai, vai! É isso aí Pode passar a pessoa É isso aí É isso aí É? Sim Como eu fomei para annihilá-lo? Olha a sua crush aí, Fred Ríspido, uma presença austéria que exige obediência, passou para a estrutura de povoado com baixo controle, controle mais 2 na província local Ok Até aqui é meu território né, na gelejão do caos, até aqui é meu Nossa que pouquinho E a campana ali, mas isso ai não vai dar É, primeiro vou ter que bater nesse full stack aqui pra Conseguir pro forja da perdição ali em cima Prepare for shock, assault Venha até aqui na moralzinha, que a gente precisa repor Não tem como, considero que eu estou ficando aparecendo o cara aqui Capanga, no submundo do crime força e ferocidade são os doidos de altíssimo valor Efetua uma ação de herói bem sucedida como um personagem Velha, tenho 37 anos, não sou velha Venha ter uma ação de herói bem sucedida quanto um personagem Chances de sucesso das ações do herói, mais 10% Ok Exército bloqueado não vai dar nada Dessegredo Ou Blast North O que podemos fazer pra auxiliar aqui velho Preciso muito aumentar minha economia velho, tá uma bosta Gospoda Não, por enquanto não Ainda nem é tributo, é seguidor velho, a velha Tem alguma coisa pra fundir aqui, vai ser que eu não fundo as coisas Fundir essas duas armaduras sims aqui, mesmo com os tal de Thanos em uma Arco da Águia Hummm, bem bosta Fontes 2 aqui Ira Justiceira Fundo de novo Bandeira de guerra de Mork Ah, meu Deus, tem muita zona virilha do caralho Tandarma base mais 10, resistência feitiços 35% É Nhe Não dá pra fundir esses dois? Nunca sei o que eu posso fundir aqui Tarisma do Vigor, nossa tem um monte de guerreira veterana aqui, eu fundi um monte Serviçal faz o quê? Não é Bem melhor Pingente de cristal, interessante Véu da Morte Assistência física, defesa corpo a corpo Afundir esses dois pra fazer um item roxo Estrelhaçador Multiplicador de poder de ataque em áreas 50% Agora aceitamos um item bom Esses dois aqui Scamera ser apijada anciã Opa, aí Estamos conversando Talismã Talismã Não tem nenhum Só esse aqui Está sem a armadura Usa o estudo de sacrifício por enquanto Estrelaçador 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 Com licenciabilidade impressionante A melhor do tamanho dela Ah tá, já descobri de quem que é É a do Colec Eclipse Estrelaçador 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 Então, a Asa Sagrada É o que eu estou fazendo aqui Não é? A parada Mercado Porque a fazenda não aumenta a renda da... A mata aumenta? Aumenta, ainda dá para fazer mais 10% É verdade Hummm Talvez eu esteja fazendo errado todo este tempo então Mas só para a província fazer assim então Se bem que daqui a pouco eu posso tirar esse daqui de dar crescimento Eu posso até tirar na verdade Aí aqui eu faço... Fazenda e depois eu faço aqui outro negócio Hummm Aqui se eu tirar esse daqui... Não, tá Aqui em cima... Poderia tirar esse... Tem uma fazenda aqui já Eu tiro esse negócio aqui Quantos porcento que ele aumenta? 50%? Eu tiro esse daqui Esse daqui... Esse daqui eu não posso tirar que eu estou dando 3 de controle Ele está mais 3 ordem pública Aí vai dar ruim Mas eu posso tirar a cavalaria Porém tem outro lugar que eu consigo estar lá em Eringrad Mas eu vou colocar lá depois Mas eu achei melhor esperar eu colocar primeiro Porque eu só tenho infantaria até agora Hummm... Então eu vou tirar esse daqui Esse daqui está nos seguidores, né? Inclusive aproveitar que eu estou... Não quis fazer nada Vou chamar aqui um seguidor patriarca Mais um, né? Que todos que eu retentei até agora morreram Vou pegar esse rijo aqui Patriarch of Kisles Vou pegar mais um, hein? Vanguardista Vamos lá, Nestor Patriarch of Kisles Ah, isso aí tem a voz grossa Atamans O que está acontecendo aí? Me diga Finanças Kislevitas Faz parte do juramento dos Atamans Cuidar das verbas da cidade E designá-las para o uso mais apropriado Desta vez, será que as verbas deveriam ser investidas no futuro? Ou gasto para reforçar as defesas contra rebeldes e invasões inimigas? Hummm... Adotar a presença fiscal A 44h35 A 44h35 A 45h35 A 44h35 O que é que está acontecendo na daquilo? A 45h35 A 45h35 A 45h35 A 45h35 A 45h35 A 45h36 Com o Gramanhão vai dar problema ali pra defender Matar ele vai ser difícil Olha lá o barco dos ogres afundado na água Submarinos, a primeira invenção feita pelos ogres na terra de Warhammer Antes mesmo dos anões, que nem estão no jogo praticamente Ah, tem gente que só dorme assim hoje em dia Som de chuva, ASMR, cada um tem sua parada Poderia te emboscar, tem bastante cavalaria, mas vou perder a infantaria se não emboscar Então vamos lutar, se não vou perder a infantaria ali e não gostaria de perder Rapidinho Aparentemente eles não vão correr porque não apareceu a bandeirinha aqui Então eles vão querer lutar Bom pra mim, eu acho Tá, fica aqui você pra gente pegar essa cavalaria Na verdade era pra você ficar aqui Aqui pra gente pegar esses antigrandes Fica aqui vocês Estreltz Estreltz Estreltz, mas vocês não são estreltz Ok É uma hora você pra pegar essa infantaria de projetos deles aqui Que é a menor chance de você morrer Nossa, agora a gente tá com bastante coisa aqui, né Estreltz, salhador e o Os sonhos do Kislev Estreltz andando A pior time da caviar diese Lula Não sei, só põe aqui isso aqui e tal, vamo lá, e pra cá, aqui, aqui, atirem qualquer coisa aí, já tem paulesc já? Tinha uma alcance curtinha, hein, velho, deixa eu me enxergar aqui nesse montinho de gente, toma ali, chupa essa, Catarina, sem nenhuma bruxa de gelo, estou aqui caçando gelo, apenas minha fé em Ursum, e dar defesa é suficiente, sem precisar de bruxas do meu exército. Isso aqui, tira a velocidade, liderança dos caras, né? Tira a velocidade. Gizlent! Gizlent! Slay them! Slay them! Slay them! Wherever, Nurstudatis! Attack comranda! Gizlent's true power! For Gizlent's honor! O que é que nos permite? Marquem-se para o Gizli! Nós vamos voltar! Vamos voltar! Faça guerra! Não vou tirar lança ninguém não, amigão! Nossa, até que apanhou! Meu amigo! Mandaram ajuda urgente aqui! O cara apanhou muito ali! Pega! Pega esses docks! Não vou alcançar eles nunca! O cavalo dele corre a... 78? Pô, eu tô correndo até que 96, talvez não é uma coisa. Pega o ursinho, pega o ursinho! Pega! Mais um, mais um, mais um! Toma! Mais um, mais um, mais um! Mais um de vidas cheias Tchau! Toma! Demontos de Kislev! Demontos de Kislev? Abraça-os! Abraça-os! Vai até lá pegar os que estão mais pra frente Deixa que a escarruagem vai pegando os que estão... ... pertinho aqui Infelizmente ele não está em marcha Por que eu sempre falto de Warhammer 2 quando vejo 3? E aquela saudade mistura dos presentais Ah, daqui a pouco chega, cara, relaxa Eu sabia desde o começo que no lançamento não ia ter o mapa combinado Isso não é surpresa pra ninguém Vai demorar mais do que a gente gostaria? Talvez, a gente queria que fosse saísse no lançamento, mas... Todo mundo sabia que não ia sair no lançamento esse cara já Mas uma hora chega, só ter paciência A terra é poder! Onde é poder! Onde é poder! Lightward, celebrada! Quintar! Estranho! 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 Aqui foi... Pode acelerar já, já mandei perseguir todo mundo Quantos tem aqui? Foi, foi Foi, foi mas eu queria dar tempo Snapchat? Estranho! 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 Estranho!